Salut! Eu sou Maria Rita do blog Quero Falar Francês e hoje eu estou aqui para responder a um pedido do Rodrigo sobre os verbos auxiliares. Em francês nós temos os verbos auxiliares avoir e être. Eles são chamados de verbos auxiliares porque eles vão auxiliar a formar o passé composé, o passado do verbo. Então esses dois são os verbos auxiliares. Você pode conjugar eles fazendo uma frase no presente, como por exemplo E quando você fala uma frase com o passé composé, ele é considerado um verbo auxiliar. Então por exemplo O verbo être é a mesma coisa. Quando você usa uma frase no presente, você pode falar Ça c'est important, ça c'est important. Então isso é importante. Ou então você pode formar uma frase no passé composé. Je suis allé au supermarché, je suis allé au supermarché. Nesse caso, os dois, avoir e être no passé composé, eles são considerados os verbos auxiliares. Então agora nós vamos ver outros verbos que são chamados de semi-auxiliares. Então seriam semi-auxiliares. Quais são os verbos semi-auxiliares? Então nós temos o verbo aller, devoir, faire, pouvoir, vouloir, savoir e falloir. Então nós vamos ver cada um deles. Todos esses verbos, eles podem ser conjugados sozinhos. Com exceção do verbo pouvoir. Então agora nós vamos ver cada verbo, quando a gente pode fazer uma frase. No indicativo, pode ser no passado, no futuro, no presente, ou ele sendo considerado um verbo semi-auxiliaire. Então por exemplo, se você fala assim, je vais au cinema. Uma frase no indicativo. Mas você pode fazer uma frase falando, je vais voyager demain. Je vais voyager demain. Com o verbo devoar, por exemplo. Je dois trois euros à poil. Je dois trois euros à poil. Então eu estou falando, eu devo três euros para o Paulo. Mas você pode fazer uma outra frase da seguinte maneira. Je dois étudier beaucoup. Je dois étudier beaucoup. Certo? Então ele está funcionando aí como verbo semi-auxiliar. Então um exemplo com o verbo faire. Se eu for falar do tempo, por exemplo. Eu posso falar uma frase assim. Il fait beau aujourd'hui. Il fait beau aujourd'hui. Agora uma frase, ele funcionando como semi-auxiliar. Il me fait rire. Il me fait rire. Então, ele me faz rire. Agora com o verbo savoir. Vous savez si Nicolas vient avec nous? Vous savez si Nicolas vient avec nous? Il sait lire très bien. Il sait lire très bien. Então ele sabe ler muito bem. Com o verbo vouloir, nós temos je veux une glace. Je veux une glace. Então, eu quero um sorvete. Ou então, je vais partir maintenant. Je vais partir maintenant. Então, eu quero partir. Eu quero sair agora. Com o verbo falar. Il faut que je parte à midi. Il faut que je parte à midi. Então, é preciso ou é necessário que eu parta ao meio-dia. E um outro exemplo. Il faut partir maintenant. Il faut partir maintenant. Então, é necessário partir agora. E para terminar com o verbo povoar. Que ele só funciona como semi-auxiliar. Je peux vous demander une question. Je peux vous demander une question. Nous pouvons téléphoner à Pierre. Nous pouvons téléphoner à Pierre. Então, o verbo povoar, ele vai sempre funcionar como verbo semi-auxiliar. Espero que vocês tenham gostado da explicação hoje dos verbos auxiliaire e semi-auxiliaire. Se vocês gostaram, curte e compartilhe. Vocês também podem se inscrever na nossa página do YouTube. E se você quiser deixar algum comentário, fazer alguma questão, é só enviar para a gente. Au revoir. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada